Olá pessoal, tudo bem? Foi aprovado agora o requerimento à presidência que a gente cria aqui na casa, a Comissão de Prevenção a Enchentes aqui na cidade. A proposta é convocar todas as unidades da Prefeitura para a gente trabalhar a prevenção das enchentes, visitar os locais, conversar com a população para que as pessoas não passem mais por isso. Muito obrigado.